E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que é meu inscrito, você que não é também, tá feito aí o convite por toda a equipe da Rádio Butterfly e nós gostaríamos de pedir uma ajuda pra você. Essa ajuda você pode. Pra que você, pelo menos no começo dos vídeos da rádio, você assista um pouquinho os nossos comerciais, assista um pouquinho os nossos patrocinadores. Isso vai ajudar muito a rádio e você tem todo o nosso agradecimento. Meu muito obrigada e segue aí o nosso vídeo de hoje. Estamos de volta agora pra falar pra você do caso Vanderlei. O Vanderlei foi solto ontem às 18 horas aqui em São Carlos. Então, ninguém sabe ainda o paradeiro dele, provavelmente deve estar em Porto Ferreira, que é a cidade dele. A família da Lucilene está totalmente indignada com o que aconteceu. As pessoas da família dela ontem passaram muito mal, principalmente a mãe da Lucilene, a Márcia e todo mundo. Agora, o que vocês precisam saber é o seguinte. Hoje, com a nova lei que foi há um mês ou dois, no máximo, a revista sobre abuso de autoridade, o juiz e o promotor, para manter ou para dar a prisão preventiva para uma pessoa, ele precisa ter indícios fortíssimos pra isso. E, provavelmente, os indícios que o promotor levou até o juiz não foram fortes o suficiente para convencê-lo a manter o Vanderlei preso. Mas, o Vanderlei continua sobre investigação, o caso da Lucilene não está resolvido e eu acredito que a polícia deve ter alguma carta na manga ainda, que ninguém sabe, nem vai saber, porque o que ocorre dentro das investigações criminais é estritamente confidencial. Mais confidencial do que quando você confessa pro padre. Então, nós não vamos saber qual é essa carta, mas o caso da Lucilene continua e está aqui os meus sentimentos pela família, que esperava que o caso se solucionasse com ele preso, mas não vai ser solucionado com ele preso, não. Ele está em liberdade. Tá certo? Ontem eu entrei ao vivo rapidinho para dar esse furo para você. Não está inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho com todas as notificações e muito obrigada. Música 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 Música